Avisa o Lobão, que hoje é resenha lá em casa Avisa aí Alex, que hoje é resenha lá em casa Avisa aí Ney, que hoje é resenha lá em casa E a festa privada, e a festa privada, e a festa privada Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata Que vamo embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata Que vamo embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro desenrolo, caiu no papo das cria, já era Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Vai senta pro santa, vai, hoje tu vai senta, vai, hoje tu vai senta pro santa Aviso ao lobão, que hoje é resenha lá em casa Aviso ao lobão, que hoje é resenha lá em casa Aviso ao lobão, que hoje é resenha lá em casa Aviso ao lobão, que hoje é resenha lá em casa E a festa privada, e a festa privada, e a festa privada Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata Que vamo embrasar, que vamo embrasar, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata Que vamo embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro desenrolo, caiu no papo das cria, já era Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta pro santa Vai, hoje tu vai senta, vai, hoje tu vai senta pro santa Vai, hoje tu vai senta, vai, hoje tu vai senta pro santa Papapadadadobo Papapadadadobo Papapapadadada Papapadaddo Obrigado.